E o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, indicou Sandro Ricardo Fernandes para a pasta de orçamento, planejamento e gestão, que é quem paga as contas do município. O nome do secretário está envolvido em dois processos por improbidade administrativa na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, sendo que durante as investigações foi preso. Das acusações não ocorreram condenações, o que o habilita para o cargo. Mas uma das falas do prefeito, Volney Morastoni, enquanto candidato, em um vídeo que está circulando nas redes sociais, é de que criaria uma comissão para regular atos de corrupção do Executivo e que em seu governo não haveria pessoas envolvidas em atos ilícitos. Mas não é o que ocorreu com a indicação desse secretário. E o vereador Nicolas Reis Itajaí questiona a permanência do secretário no ponto de vista moral. Muito bom dia, vereador. Bom dia, bom dia disso, galera. E bom dia a todos do Bote a Boca no Trombone. Prazer enorme estar com vocês. Essa manifestação, através do senhor na Câmara de Vereadores, em discurso, falando e apontando essa situação que é moral, essa situação que pode se tornar, dependendo do ponto de vista até mesmo, imoral, a indicação de alguém que já foi, inclusive, indiciado, né, investigado por improbidade administrativa na cidade de Florianópolis e agora vir gerir o dinheiro do povo da cidade Itajaí. Existe alguma medida que a Câmara de Vereadores possa tomar para tentar reverter essa situação e até mesmo a permanência do secretário, vereador? Até existe um dispositivo da lei orgânica que é o chamado voto de desconfiança. Mas nós precisaríamos pra ele dois terços da Câmara e nós não atingiríamos esses votos, né, os vereadores de oposição independente. Então, a nomeação é livre, o prefeito escolhe quem ele quer pra governar a cidade, escolheu esse cidadão que tem dois processos de improbidade, que foi preso, que é lá de Florianópolis, ou seja, tem muito pouca relação, ou quase nenhuma relação com a cidade. O que resta pra gente é fazer o que eu fiz, ir à tribuna, denunciar, esclarecer as pessoas de que ele tá contrariando aquilo que ele colocou em campanha eleitoral, de que faria um governo austero, com pessoas sem o passado manchado pela pecha de eventuais ou de atos de corrupção, enfim. É um episódio absolutamente lamentável, a sociedade Itajaí tem repudiado isso, mas da nossa parte, infelizmente, o que nos resta é tentar apontar esse problema e mostrar às pessoas que o prefeito tá errado e precisa corrigir essa situação. E além do trabalho de fiscalização dos vereadores, né, para tentar identificar situações adversas na administração do município e também outras questões, por acaso, esta comissão, né, que iria estudar atos ilícitos, tentar identificar as situações que poderiam ser promovidas por intermédio da corrupção no município de Itajaí, foi criado pelo executivo, vereador? Não, ele baixou um decreto no início do ano, inclusive, com bastante pirotecnia, afirmando ser o primeiro prefeito do Brasil a baixar esse decreto, mas, na verdade, outros projetos tramitaram na Câmara, como o Ficha Limpa Municipal, que foi, teve uma dificuldade enorme de a gente conseguir aprovar, acabamos aprovando, mas, depois de muitos sacrifícios, há outros relacionados ao nepotismo que, infelizmente, enfrenta uma, 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 muita dificuldade para ser aprovado também em razão da bancada do governo, esse secretário, né, a gente tem que deixar isso muito claro, ele é o cara que assina um cheque, o secretário de planejamento, orçamento e gestão em Itajaí é quem paga as contas, né, então, é, é, nós não temos nada, Itajaí sempre percebeu, é, quem vem de fora muito bem, mas, hoje, o prefeito Ronei tem, é, pelo menos, quatro secretários de fora, no segundo escalão, mais uma montoeira, um deles, dois deles, aliás, o superintendente da FAMAI e o secretário de Saúde, no curso desse ano, estão respondendo denúncias por improbidade administrativa, outros servidores da FAMAI também, é, então, assim, são pessoas com quem a cidade pouco tem relação, nós não conhecemos a família, não conhecemos de onde vem, o prefeito nomeia por razões esquisitas que nos parecem, né, a gente não pode afirmar isso, mas nos parece que é para pagar compromissos de campanha que ele eventualmente tenha, enquanto isso, ele não esclarece a sociedade, por que contratar esse cidadão de Florianópolis, que tem dois processos de improbidade e foi preso, se está, já aí, nós temos uma universidade, a maior do estado, temos um, temos o IFES, em Balneário tem a Avante, ali, em Navegante tem a, tem a sinergia, ou seja, nós temos a tradição universitária, empresarial, tem muita gente, muita gente mesmo, boa, no mercado, que podia ser alçada a esse cargo, com quem nós temos relação, que tem o seu passado limpo, não dá para a gente acusar esse cidadão de ser corrupto ou não, até porque não existe condenação, mas a nomeação dele, no mínimo, soa muito estranha e nos impõe, quase que a obrigação de dizer às pessoas, né, olha, abra o olho porque o prefeito tem feito nomeações que são, no mínimo, esquisitas e de pessoas que respondem por processos diretamente ligados à questão da corrupção. Então, respondendo a tua pergunta, essa comissão foi criada, mas foi criada muito mais na, 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 como uma peça de publicidade do que efetivamente como uma ação de governo. Bom dia, vereador Adilson, também, né, falando com você, a questão que o senhor toca em boas pessoas de universidades, em pessoas preparadas na cidade para assumir um cargo, agora, né, a gente não pode, a gente não pode fugir de que é um cargo político, né, ele vai escolher justamente quem ele quer e justamente, como o senhor disse, né, vai saber se não houve aí uma promessa lá na campanha de depois fazer parte do governo. Olha, eu acho que sim, não tem outra explicação, né, nesse caso específico, é uma pessoa ligada ao senador Dário Berger, se a gente for fazer, não precisa, não precisa saber muito de política para, para observar a cronologia da, 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 da guidada do, 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 do Volney para o PMDB, ele sai do PT para o PMDB num processo de intervenção estadual que teve a mão pesada dos grandes líderes do PMDB de Santa Catarina e, logo na sequência, ele começa a nomear figuras ligadas exatamente a esses caciques. Então, seria legiano, da minha parte, afirmar isso como alguma coisa que é, né, mas, com certeza, tem muita fumaça disso, tem um cheiro muito forte de que é isso que está acontecendo, ele está pagando dívidas de campanha com nomeações políticas aqui na cidade, o que nos deixa, enquanto cidadãos, muito chateados, né, a gente não teria problema nenhum de absorver aqui na cidade pessoas boas de, 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 de outros governos aí de Balneário Camboriú ou de Navegantes ou aqui da região. O que fica difícil é tu, é ele nomear pessoas de Concórdia, de, de Florianópolis, de Joinville, como é o caso, né, com quem a gente não, nós a gente não conhece. E desrespeitando, eu repito, essa, essa nossa tradição universitária, empresarial, que mesmo no critério político você consegue identificar e trazer para, e trazer para a administração, pessoas com, 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 com qualificação, capacitação suficiente para tocar a prefeitura. É importante lembrar que depois de 2013, nas manifestações, eu acho que a grande lição que ficou do povo brasileiro para todos nós da classe política é que eles querem pessoas mais capacitadas, né. É inegável que você, num, num cargo como esse, precisa ter alguém que seja da sua confiança. Afinal, é um cargo importante. Se o cara dá uma pedalada ali, sobra para o prefeito. Mas, é, isso não significa que, 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 que esse critério tem que ser exclusivamente político. Você tem que, dentro do espectro político da cidade, escolher técnicos que tenham condições para, para tocar esse processo. E, Itajaí, eu repito, sobram profissionais, é, de qualidade para fazer isso. Infelizmente, no nosso país e em muitos dos nossos municípios, a meritocracia não é algo relevante. Aí, nós já tivemos um, é, formado em história, sendo o secretário de saúde do governo do estado, né, e por isso das crises enfrentadas. Essas problemáticas constantes que se abrangem, não só ao município de Itajaí, mas também a outros municípios. Muito obrigado, vereador Nicolas Reis, da cidade Itajaí, trazendo esclarecimentos, aquilo que nós estamos acompanhando através das redes sociais, e que também, é, promovem o debate, né, das rodas de conversa da política aqui da nossa região. Eu que agradeço. Bom dia a todos.